Música É a primeira mesa que eu venho participar Eu vinha no táxi e vinha pensando assim O futuro depende do presente e o presente depende do passado Eu acho que vai um pouco por aí Eu acho que estamos precisando reunir as gerações Para ver se a gente faz uma coisa mais poesa Dentro das diferenças, né? Porque eu sou de uma geração que trabalhou com a Lumbra Que a gente valorizava muito as diferenças, né? A gente éramos quatro e cada qual tinha uma proposta diferente A gente araripte a uma, diga a outra, eu outra e cola a outra E eu acho que estamos num momento de surgimento do digital Dessas novas plataformas de exibição E eu estou muito esperançoso Da gente fazer uma turma grande e sair zoando por aí Eu acho que a única coisa que funciona para o cinema independente existir é isso Eu acho que sem essa brodagem, sem essa camaradagem, conspiração Seja lá como a gente chame, o cinema independente está fodido Eu acho que o cinema independente só está legal se a gente reunir mesmo Todo mundo e sair por aí zoando E a novidade não é uma questão de idade, espero Já que eu já passei dos 60 A novidade está aí, a gente tem que ir atrás dela Ela está presente no mais jovem, mas está presente também no Edgar E também da minha geração, está presente por uma geração intermediária Que está surgindo e que está se afirmando como Henrique, como Ceci E o pessoal novo dos coletivos Eu tive muito prazer de assistir 11 filmes curtas baianos No festival, no Panorama, que antecedeu ao... Eu sempre chamo o seminário Eu acho seminário um nome tão bonito Eu não me acostumei ao sinto escritório ainda E eu vi uma produção vigorosíssima Eu estou muito esperançoso que todos nós possamos fazer cinema Isso já é um milagre Eu acho que 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 é um milagre